Olá, buscadores da luz, vamos iniciar o estudo do tema Eficácia da Prece, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à leitura. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirtes. Essa é uma passagem do livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, e carrega consigo uma mensagem profunda sobre a fé e a oração. A fé é um elemento essencial na nossa vida, e a oração é uma forma de nos conectarmos com o sagrado. Mas o que esse trecho realmente significa? Ele encoraja o poder da crença e a força da fé. Quando pedimos algo em oração, é importante acreditar que obteremos aquilo que pedimos. Ninguém menos que Jesus nos ensina isso, e é uma lição de confiança e certeza na busca de nossos desejos e necessidades. A fé além de ser a certeza das coisas que esperamos, é a convicção das coisas que não vemos. O verso começa com, seja o que for que peçais na prece, o que sugere que não há limites para o que podemos pedir em nossas orações. Isso não significa que necessariamente todas as nossas orações serão atendidas da maneira que esperamos, mas enfatiza a ideia de que não há restrições ou limites para Deus. A segunda parte do verso, crede que obtereis, é uma exortação à fé. Não basta simplesmente pedir. Devemos acreditar verdadeiramente que nossas preces serão ouvidas e atendidas. Isso pode ser visto como uma referência à poderosa passagem da Bíblia em Hebreus 11, versículo 1, que define fé como a certeza a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. Finalmente, e concedido vos será o que pedirtes. Reitera a promessa de que nossas orações serão atendidas. Isso é, se acreditarmos de todo coração, o que pedirmos será concedido. Isso serve para reforçar a ideia de que a fé inabalável pode levar a resultados maravilhosos. Está acompanhando nosso conteúdo sobre a oração? Se inscreva no canal e nos acompanhe. Com Jesus, até breve. Amém.